3h45, a gente muda de assunto agora para falar ainda de polícia, só que agora da polícia civil, gente. Porque os policiais civis das delegacias aqui de Três Lagoas realizaram ontem uma paralisação como forma de reivindicar um melhor reajuste salarial. O Alfredo Neto conversou com o investigador Gilson Alves sobre a paralisação que ocorreu ontem. Acompanhe. Primeiramente, agradecer que é a presidente da imprensa e pedir desculpa à população que nós estamos aqui numa reivindicação justa, uma causa justa, porque nós somos uma das melhores polícias do Brasil. O índice de resolução de crimes e de homicídio estamos entre as primeiras do país. E o governador não reconhece essa valorização, nós precisamos dessa valorização condizente com a atuação da polícia civil do Mato Grosso do Sul. E desde a época de 2016, houve uma promessa que o nosso salário seria o sexto melhor do país. E desde então nós viemos reivindicando essa valorização junto ao governo, passou do Azambuja, passou para o Riedel, e mesmo assim não conseguimos essa valorização. E a classe resolveu se unir e pedir essa valorização. É uma causa justa, queremos melhores condições de trabalho também. Precisamos do auxílio alimentação que seja colocado novamente com valor condizente com o que atualmente atende a classe. E precisamos também de mais valorização e melhores condições de trabalho para a realização do atendimento à população. Hoje essa manifestação está a nível estadual. Outras delegacias também estão fazendo essa mobilização, esse chamamento para que o Estado possa voltar a negociar e atender esse preto da classe que está reivindicando. Qual o atendimento que hoje as delegacias estão colocando para o cidadão de bem e aqueles que estão sendo orientados a voltar depois do almoço, depois das 12 horas, para ser atendido por conta dessa mobilização a nível estadual? Estamos atendendo aqueles crimes de vultos que resultam em flagrantes, idosos, algo que envolva idosos e algo que envolva crianças também. Essas são as prioridades que a gente está atendendo. Os outros casos a gente vai atender após o meio-dia, que não são de grande repercussão, de grande vulto, que possa depois ser registrado normalmente.